Principalmente a Sali, dentro do último ano com o nosso último ano de março com a Binar e Marque Pum Café. Nós queremos recordar que amanhã nós estamos começando, nós estamos começando desde 8h30, até com 4h da tarde. Obviamente, também tem um break no meio, e isso aí nós queremos ilustrar e recordar as pessoas que estão com a Binar e Marque Pesac. Mas nós já sabemos, correto, dia 2 e dia 3, o trabalho de otorgamento de permissão aqui. De maneira que nós estamos estipulando para mim, é que as pessoas que o nome é Sali, dentro do lote da capa notária, eles estão presentes, personalmente, que não tem o seu ID para nós confirmar que realmente é uma pessoa que está com a Binar e Marque Pesac. Nós não estamos permitindo um marketing para a pessoa, nós por isso sim, que nós estamos preparando que tem algum comerciante, ou comércio, negócio a ganhar a capa, e agora não tem o bem que, obviamente, isso é um marketing que está com a firma para o negócio aí, para agora ele ganhar a sua capa. Então, em breve, nós queremos recordar, até amanhã, dia 2 de fevereiro, nós estamos começando a de 8 horas, e para mim, na turno, atenção, e para mim na turno, é para mim, na turno, é um vento vergonhamento, então, é um buffet vergonhamento de distrito de Oranje Stade. Então, nós estamos começando a Sali, uma nova Sali, para ganhar oportunidade para ter um buffet vergonhamento, um vento vergonhamento, como nós estamos em distrito de Oranje Stade, para mim, como é que está presente aqui, nós estamos começando a vergonhamento. Agora nós estamos começando a vergonhamento de vento vergonhamento, e isso aqui também acontece, obviamente, para a pessoa que está criado, para a pessoa que está em casa normal, isso é um vento vergonhamento, e também é uma segunda sequência. Se você não está presente, nós estamos começando a viajar para a lista de reserva de vento vergonhamento de Oranje Stade, e isso aí está já sabendo. Agora nós sabemos que o vento vergonhamento de Oranje Stade, nós estamos começando a vergonhamento para a pessoa que está em casa individual, e isso aí nós estamos começando a meinta, a parte meinta está de número 1, quando sai o lote número 1, tem que 50, pois, você está presente, nós estamos começando, obviamente, uma pausa de 1 hora, nós estamos começando a meinta, e eu quero lembrar também, uma pessoa que agora nós estamos aqui, não está presente, cada vez na final do processo, da parte do dia, e agora nós estamos começando a meinta, e agora nós estamos começando a meinta, e eu quero lembrar também, uma pessoa que está na final do reserva. E saquita e Arubian O Website